Ninguém aqui é mágico, mas a gente faz você comprar muito bem. Na Marinho Móveis é a última semana, pronta entrega. Qualquer conjunto desse, chinile de linha, chinile de primeira, por 980 reais. Ô conjunto! E divide em 4 pagamentos ainda, gente! E é pronta entrega a mais! Por 600 reais, qualquer conjunto desse, você leva o conjunto, são as últimas peças por 600. Pelo mesmo preço. Sofá cama também, no mesmo preço de 600. Sofá cama, de casal, com armação em ferro e garantia, tá gente? No quilômetro 21. Da Raposo Tavares, somente aqui, é a última semana, então você corre e tchau pra vocês. Tchau, Jão! Vem correndo, vem correndo, vem correndo.